Como o nome indica, um filtro é chamado FR, onde a sua resposta ao impulso é finita em duração. E para que a gente distinga essa propriedade da resposta ao impulso ser finita da outra propriedade que filtros apresentam, que é recursividade ou não, é importante esclarecer esses dois conceitos. Então, enquanto que a resposta ao impulso de um filtro pode ser finita ou infinita, basicamente a recursividade tem a ver com o conceito de se realimentar a saída de tal maneira que haja uma dependência não só de sinal de entrada, mas também de próprios valores passados da saída, ou no caso para sistemas não causais, eventualmente valores futuros dessa entrada. Mas a questão da recursividade, então, é basicamente quando a propriedade dela aparece, quando a entrada, no caso, e valores passados da saída, os sistemas que a gente está mais acostumado a usar, que são causais, impõem os valores da própria saída. Então, dá para raciocinar que para sistemas com recursividade, é possível colocar um impulso, ou seja, no instante de tempo n igual a zero, você tem o valor 1 na entrada, e depois se zera a entrada, e aí o fato da saída ser realimentada, eu acho que é intuitivo pensar, vejo se vocês concordam, de que a recursividade ajuda a manter viva a saída. Então, tem uma associação muito grande entre recursividade e os filtros com resposta ao impulso infinita, e a não recursividade com os filtros de resposta ao impulso finito. Mas o ponto aqui dessa conversa é indicar explicitamente que eles não são os mesmos conceitos, que é importante distinguir. E, na verdade, em questões que queiram ser capiciosas para pegar o aluno que não está bem atento, é possível se criar exemplos onde haja um filtro que é recursivo, mas cuja resposta ao impulso seja finita. Então, isso pode ser criado fazendo com que o filtro tenha um polo, mas ele também tenha um zero que cancele aquele polo. Então, no final das contas, esse tipo de questão acaba iludindo e fazendo com que erre as pessoas que associam FIR com não recursivo. Então, para finalizar, a gente diria que o FR não é sinônimo de ser não recursivo. Mas, na prática, os filtros realmente que se usam, os FRs, então, são não recursivos. Mas destino os dois conceitos que é útil. Outra propriedade que a gente pode dizer dos filtros FR, que enquanto um filtro IR, ou seja, os filtros de resposta em impulso infinita, os IRs, não possuem restrições na localização dos polos, o filtro FR possui. Então, os polos desse FR normalmente são localizados em zero. Na verdade, eles são localizados certamente ou em zero ou no valor atendendo a infinito. Então, eu vou dar dois exemplos para ficar mais claro isso. Então, por exemplo, esse filtro aqui, que é um filtro FR causal, ele tem um polo de multiplicidade 2 em Z igual a zero. Uma maneira de enxergar isso é trabalhando com potências positivas apenas. Então, multiplicando o H de Z no numerador e o denominador aqui pensando em C1, multiplicando ambos por Z², a gente pode ver que no denominador fica o Z², que dá realmente a indicação mais clara de que é um polo em Z igual a zero. E para esse outro exemplo, que é um FR não causal, dá para ver que quando o Z tende a infinito, o H de Z também vai para infinito. Então, se diz que esse filtro tem um polo de multiplicidade 2 em infinito. Então, se diz que esse filtro tem um polo de multiplicidade 2 em Z igual a zero.